Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é um vídeo diferente, que eu peguei de inspiração do... Gente, pausa aí, porque, né, a pessoa tem carro baixo e cada buraquinho que a gente passa é um soco no estômago. Então, gente, peguei de inspiração esse vídeo da Dani, vou deixar o canal dela aqui pra vocês na tela. E esse vídeo é de noite. A gente pode fazer uma noite italiana, noite do pastel, noite da pizza. E dessa vez eu vou trazer pra vocês a noite da pizza. A gente vai fazer, acho que, quatro modelinhos de pizza. A gente comprou a massa pronta, porque daria muito trabalho pra gente fazer a massa em casa, né? E eu não sei cozinhar, o Alan também não tem experiência com isso. Então ia ser bem difícil mesmo. Então a gente vai fazer só o recheio com vocês. A gente vai fazer uma noite, assim, da pizza. Vamos arriscar até fazer pizza doce. E é isso, gente. Já deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Me seguir no Instagram, TikTok e bora pro vídeo. Gente, estamos indo no mercado. Já vou colocar a máscara já. Porque... Cuidado, cara. Porque a gente vai pegar os ingredientes e vamos pegar pizza. Gente, o Alan cobra essa... Quanto você paga nessa máscara? R$80,00. R$80,00. Vamos lá, o que você achou de casa. R$80,00. E a máscara simplesmente é horrível. O Gustavo nem muito alusão. Tava. Mas olha o jeito que ficou aí. Gente, eu acho. E ele usar óculos é mais difícil ainda de colocar. E deixa eu pôr minha máscara aqui que tá vindo gente. Então, vamos pegar os ingredientes. A gente vai comprar... Vai fazer por quê, Alan? A gente seguir lá. A gente ainda não sabe. Mas eu sei que a gente vai fazer de queijo. Porque eu gosto. Trã. Trã. Mas nada que vá ervilha ou milho. Porque eu não gosto. Isso. Ó, gente. Eu peguei um queijo provolone. Que... Vai ter numeral, né? A gente vai fazer pizza de quatro queijos. E a gente vai pegar queijo agora. Eu acho que dá. Só uma. A gente vai fazer uma de cada. E calabresa. A gente vai ver se a mãe dele... Tem quatro queijos ali. Amor, mas é só na... A gente vai achar a calabresa. Que ele não conseguiu falar com a mãe dele. Cadê a hora? Se calabresa... Dá pra pedir lá também, na sua. Ah, é ali. Ah, é ali, gente. Não tem de uma só, né? Uma só. Será que... Tem que ser mais de uma? Nossa, vem. O Alan tá estressado, gente. Já tá me dando passada aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Já tá me xingando. Tá me dando passada. Amor, olha aqui. Já pegamos o frango. Dois peitos de frango. E coca. E suco pra mim agora, né? Obrigado. Vamos pegar... A Evelyn não garante o perigo constante. Perigo? Será que é aqui, amor? Não. Gente, viemos pegar o pacifirinho aqui. Só que eu não sei qual que é bom antes. Eu vou pegar isso aqui. E tipo, o Alan me filmar, mas ele só filma o chão. Ele tem vergonha de filmar. E aí, agora eu não sei. Se a gente pega esse... Filmar esse daqui agora. O que tem que colocar? É aquele de set? Ah, vou pegar esse mesmo. Deve ser... Lá da frente. Nossa senhora. Gente, vamos lá atrás. Amor, olha pra onde você tá filmando. Gente, vamos lá atrás da mata da pizza. Agora também tem. Queria um balão pra namorar vinte mil. Mas aí eu vou falar de encher, né? Não. Encher na boca. Desculpa. Encher na boca. Achamos, finalmente. Ó, essa marca aqui. É boa. Só. É o Naná. Nossa, falei pra você que é pequenininha? Pega aí. Vem duas, não vem? Não. Ah, é duas. Então pega dois pacotes e dá quatro. Pronto. Pegamos. Barato, né? É lá, mas é barato. Olha, gente. Pegamos até pra fazer pizza doce. Vamos ver se vai dar certo. Gente. Ficou cento e quarenta reais. Eu achei caro. Você achou caro, amor? Eu achei caro. Ainda bem que não fui eu que paguei. Nem vou pagar. Uhul. Estamos subindo no elevador mais alto da minha cidade. Dois andares. Dois andares. Mas é só por causa do carrinho mesmo. E o Alan conseguiu se perder num elevador que só tem dois andares. A gente estava no... A gente estava no Terra. Aí tem um, dois e só. Agora sim, chegamos. Gente, a primeira que a gente vai montar é de quatro queijos. Porque é o que está mais fácil aqui, né? Porque o frango a gente vai ter que colocar pra cozinhar. A calabrelha a gente vai dar uma douradinha nela na frigideira primeiro. Pra gente cortar, fatiar tudo certinho. E... Bora lá. Bora lá. Você vai me ajudar, amor? Não. Fala, vai me ajudar? Vou não. Nem pequenininho, ó, gente. Mas vem duas. Mano, dá tantos pedaços. Na verdade, isso aqui, amor. Vou fazer, tipo... Salada, você coloca esses ingredientes. E a gente vai precisar da forma também, né, gente? A gente não pensamos nessa hipótese. E agora? Tem que assar uma pizza de cada vez. A gente tem que assar uma pizza de cada vez. E... Fudeu. A gente vai procurar a forma. Gente, uma forma a gente achou. Eu acho que tem duas formas aqui na casa dele. Porque uma vez a gente já fez. Tem? Será que você pode ir no forno? Pode, né? Pode? Acho que não. Melhor não arriscar, né? É bonitinho. Só vai xingar a gente se a gente usar isso. Do outro lado, não tem? Enfim, vamos ter que assar uma de cada vez. Ou não? E eu sei que ainda tá de dia, gente, ó. Mas já são cinco e meia da tarde. Daqui a pouco começa a chegar os clientes, né, amor? A gente já tem que deixar pronto. Que só tá nós aqui. Aí os clientes chegam daqui a pouco. Pra massa de tomate, agora ou pra dar aquela... Gente, agora eu vou colocar a massa de tomate. Eu, particularmente, não gosto de pizza com massa de tomate. Eu acho meio ultrapassada. A gente agora come mais cem. Nas pizzarias. É só pra dar essa melecadinha pra mim. Mas, como ela gosta e pra mim tanto faz, eu como se tiver. Eu vou passar. Mas bem pouquinho mesmo. Só pra dar uma... Melecadinha. Não é melecadinha que fala. Melecada é feio. Pra dar uma... Como que faz? Pra umedecer. Pra umedecer a massa da pizza. Gente, o Alan tá tirando os corinhos do frango. Que a gente vai colocar pra cozinhar enquanto a gente monta a outra pizza. Tá manchando pela mussarela. Essa é a de quatro queijos que a gente tá fazendo primeiro. Que é a mais fácil de montar. Que o 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 o... Gente, na verdade agora é a vez do queijo parmesão. Eu vou jogar não muito, assim, a moça falou que é uns 40 gramas de queijo parmesão. Você acha que tá bom, amor? Vou jogar mais. Mais? Ficou medo de ficar muito forte. Acho que agora tá bom, né? Não deu 40 gramas, não deu. Deu, né? Acho que deu. Vou jogar mais um pouco, só. Se ficar ruim, assim. Culpa é dela. Culpa é da mulher. Deixa eu ver. Seja bom. Aprovado? Aprovado. Chama cachorrasco. Agora, gente, a gente vai colocar o... Não vai pegar ele aí? É depois. Agora, a gente vai colocar o catupiry. A gente pegou dessa marca aqui. Não foi daquela que eu mostrei pra vocês no mercado. O nosso film maker aqui, ele não tá filmando direito. No mercado, ele filmou só a minha barriga. Eu pedi pra ele filmar, eu pegando as coisas no mercado. Ele filmou só a minha barriga. Enfim, vem mais perto. Aumenta meu salário, que eu pago, que eu filmo direito. Venha mais perto. Ó, gente, agora vamos colocar o catupiry. E eu não sei como. Você acha melhor assim, amor? Melhor. Ou assim? Tanto paz. Pior que agora eu não sei. Pera aí, gente. Você falou aí que você abriu um rombo, gente? Pediu pro Alan abrir um buraquinho. Ele abriu o poço do... Gente, o Alan vai tentar, amor. Mas eu quero que fique bonitinho. Você tem que colocar toda a sua... A sua coisa artística nele. Pra ficar bonito. É que tinha que ter saído um buraquinho mais fininho, né? Se eu falei, não abre com a faca, porque senão vai ficar um rombo. Aí. Agora já era. Gente, tivemos uma ideia. Tá bom. Cadê a ponta? Nossa, mas tem que ser que fosse na ponta. Ela precisa de uma tesoura, né? Gente, agora a gente vai pôr o provolone. O provolone é mais um... Nossa, precisa de uma pequenininha. Quase assim, ó. Toma. Mas aqui é muito forte, eu acho. Você não acha muito forte pra ficar inteiro em cima da pista? Não. Mais pra rir. Aqui? É. Essa é a piscóxia. Vai ficar muito forte. Não sei. Gente, ficou assim, ficou bonita, né? Eu gostei. Você achou bonita, amor? Linda. Que irônico. Ó, gente, agora a gente vai guardar na geladeira e vamos fazer a de calabresa. Agora a gente vai cortar a calabresa aqui. Vou tentar eu cortar porque o Alan vai cortar grosso, com certeza. Você vai cortar fininho? Vai cortar fininho? Depende. Depende. Tem que cortar fininho, senão fica ruim. Dá um oi pro canal? Hello! Tem o Alan pra cortar um pouquinho também, porque eu já cansei. Só que ele cortou a calabresa dessa grossura. Já iniciei aqui, colocando a massa na pizza. Dá, amor? Aí o Alan já cortou as calabresas fininhas que estão, as calabresas. Não é, amor? Não é, amor? Eu acho que dá. Ó, é pequena. Vai por o queijo também. Não, não, não. Não sei. Mas eu acho que dá. Se não der, você... Coisa rapidinho. Ele vai jogar ali na panela pra dar uma... Amor, melhor você levar na tábua. Homens, né, gente? Homens. Homens faz a hora de colocar a calabresa. Que ficou pouco oleosa, graças a Deus. Mas é azeite, né, amor? É saudável. Azeite é saudável. A gente chama o camacho pra vir comer com a gente. Que essa dona aqui, ó, vai sair. Todo sábado ela some, evapora. Amor, por que você tá chorando, cara? Nossa, não falei nada pra você. O valor que eu gastei pra fazer isso. Gente, ele tá me devendo. Eu tô me devendo, né? Ai, você que veio. Gente, ele tá cortando cebola, né? Porque eu com esses cílios aqui, se eu cortar cebola, eu não abro mais os olhos. Pouquinha cebola, graças a Deus, que a gente gosta. Pouquinha cebola. E praticamente pronta a nossa pizza de calabresa. Gente, como a gente tá sem um pouco de tempo, né? A gente tá sem tempo, na verdade. Eu vou tentar desfiar o frango assim mesmo. Tá fácil. Tá fácil, ó. Tá bem molinha. Cozinhou bem, né? Uhum. Será que não é pouco, não? Não, né? Que a gente vai jogar peixe, né? Bastante. Vamos para os comerciais. A gente tá fazendo a de frango. A Alana tá colocando a mussarela, né? E ainda sobrou uma aqui, ó, gente. Coloca pouco, amor. Aí amanhã sobrou frango também. Amanhã a gente vai fazer uma torta de frango. Se der na telha, eu fumo pra vocês também. Hora de jogar o frango, ó. A gente temperei o frango com alho. E coloquei colorau pra dar essa cor mais bonitinha no frango. E é frango pra caramba, que eu acho que vai sobrar. Pouco bem recheado, porque a pizza é pequenininha. E pelo menos fica mais recheado, né, amor? Não, é que assim, velho. Porque essa pizza aqui a gente vai vender por R$59,90. É. E aí ela pequenininha assim, porque ela é gourmet. Coisa gourmet é tudo pequeno. É caro e pequeno, né, amor? Pô, logo que eu fui aquele dia buscar o carro com o Jovano lá na frente. É. Era duas pizzas por R$40. Nossa, barato. Deve ser gostoso. Faz assim, ó, dá uma espalhada. Assim, amor. Ó, gente, vamos pôr catupiry nessa de frango também. Sem miséria, entendeu? Ai, saco, eu não queria que contasse. Tá vendo, amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sai mais barato pedindo pizzaria, né? Sai. Três pizzas dá pra cá. Depende, amor. Três pizzas? Depende, né, gente? Uns R$100. Três pizzas. É. Finalizando, vamos colocar a azeitona. Eu acho melhor colocar assim. Não ficou bem, também ficou gostoso. É, não ficou muito bonita por conta do catupiry. Catupiry estragou nossa pizza. Tá bem recheada, olha a grossura disso. Pra vocês verem de lado. E vamos ver as pessoas que vão aprovar e as pessoas que vão desaprovar as nossas pizzas. Você tem um palpite? Eu vou fazer mais uma. Ok. Eu vou fazer uma meia de frango e meia de palmito. Pede pra ele trazer um. Será que ele não traz? Vai lá pra Amirinha. Agora a gente vai fazer a doce. Pode filmar eu agora, amor? A gente vai fazer a doce agora. E espero que fique bom, porque o Alan experimentou o chocolate 100% cacau. E ele achou horrível, né, amor? Horrível, cê é louco. Mas eu acho que o leite condensado vai deixar mais gostosinho. Ana Maria Braga, isso aqui é o Louro José. Fala igualzinho, Louro José. Fala igualzinho. Olha, eu só sou, eu só sou, como é que fala? Ai, esqueci, esqueci o roteiro. É assim mesmo que faz o brigadeiro, né? Faz tempo que eu não faço. Vou com manteiga? Aham. Você tá suado. E aí? Vou colocar só isso pra ver como que vai ficar. Vou fazer um estudo mais. Mostra a boca aí, tá mais pra lá do que pra cá. Não faz se trocar de boca. Tá ruim? Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho. Não é que ela tá ruim mesmo. Vai fazer. Os outros utensílios da palmitinha são diferentes. Você vai naquilo. Você não pode derreter o cabo da... A sua mãe soca. O Brastemp não tá te patrocinando? Patrocinando? Nossa, fala direito o quê? O Brastemp não tá te patrocinando? Não. A boa Brastemp patrocina a nós. Manda permuta. Não, imagina. Tem uma permutinha na Brastemp. Focãozinho cinco boca. Tava feliz da vida. Ó, vamos fazer a sua cozinha pra você, tá? Morde devagar. Não, porque vai cair. Não vai, tô segurando. Você acha que eu devia colocar mais uma colher? Não, tá bom. Jô, eu posso tomar um alvo? Pode cair, hoje. Não, dois reais. A Mirinha tá ali fazendo a pizza doce. Agora eu vou pôr as salgadas pra assar. Porque chamamos um gordinho aqui. O bichão tá comendo até plástico. Ô, esse daí é a discriminação da minha pessoa. Eu sou muito tirado do dia. Só um ajuste técnico. Você botou o forno pra esquentar? Até que ficou bom? Não, mas não. O brigadeiro ficou assim. Agora a gente vai colocar aqui. Espero que dê certo. Tá meio quente, hein? Isso daí vai ser pizza de Oreo. O que de Oreo? A cor do brigadeiro ficou forte. Mas o brigadeiro é assim mesmo. Da pizza ali. Vou espalhar um pouco, tá? Esqueceu da massa de tomate? Vai, galera, vai. Coloca queijo aí também. Ah, você esqueceu do granulado. Ia ficar tão bonito. Acho que tem aqui. Será? Granuladinho colorido, igual de criança. Não, colorido. Já fica cheio. Fica tudo, né? É. Mas agora você sobra a brigadeiro? Dá a panela pra ela rasgar. Isso tá bonito. Mano, mas será que fica bom? É com essa massa de pizza mesmo? Que eles fazem uma com massa folhada, não será? Mas se não for, vai ficar bom do mesmo jeito. Vamos comer do mesmo jeito. É. Superdiçada, mãe. Tomar cuidado. Mas eles fazem uma com massa de pizza mesmo. Só não sei se é doce a massa, mãe. Gente, finalizamos a nossa doce, ó. De brigadeiro com morango. Ficou bem bonita. Os meninos falaram que o brigadeiro tá bom, né? Vamos ver. Depois que assar, né? Eu não sei se essa massa vai ficar boa, mas a gente vai comer do mesmo jeito. Gente, ficaram prontas aqui, ó. A doce a gente já colocou também. E agora a gente tem que ver se ficou gostosa. Porque bonita ficou, né? Bonitinha, né, amor? Hora da prova. Tá bom? Vai. Muito bom. Tá bom? Bona poutique, pode comer. Agora eu vou comer. É comer não, né? Eu experimentei, eu gostei também. Dá de quatro queijos. E o Alan vai provar a de frango. É coca? Ficou bom? Não ficou sem sal? Não. Aprovada, hein, gente? A hora que sair a doce, eu venho mostrar aqui pra vocês também. A comida é boa. Tá boa? Tá boa a pizza? A coca tá. Já a pizza tá melhor. Aprovado, sogra. Ah, o Camacho já tá no sétimo pedaço de pizzaria. Ah, tô parecendo o rodízio aqui. Já tá pronto pra doce, Camacho? Não, mano. Manda, manda lá. Tá pronto pra doce? Eu tenho que... Sério. Isso desacelou ele. Uhum. Jogar um copo de coca no celular e trocar a pizza inteira, eu jogava pela pessoa. Olha só. Vai provar, primeira pessoa. E aí, mano? Aprovado? Não ficou muito doce? Não? Não ficou incrível. Gostou, Camacho? Ficou incrível. Nossa. Por que eu não peguei isso? Que emoji. É, é legal. Falei que tava aprontando? Essa é de morango. Isa. Olha, Isa. Não vai querer, não? Olha, Isa. Eu quero. Olha. Gostou? Nota... Que nota, Isa? Que nota você dá? Até quanto? Dez. Dez. Então, dez mil. Todo mundo comeu só um pedaço, porque tá gostosa, mas... A cara da Isa é em relação à pizza. É bem doce. E a Isabela tá no segundo pedaço. Da salgada você comeu só um, né, Isa? Ela não era cinela. A Isabela devia suco de uva, mas não devia de caixinha. Gente, foi esse o vídeo que ficou muito bom, né, gente? Ficou na hora, hein? Ficou top. Então, lembrando que eu me inspirei nos vídeos da Dani, tá? Vou deixar o canal dela aqui pra vocês. E se vocês quiserem que eu faça mais esse tipo de vídeo, é só comentar aqui. E deem ideias também de que noite que a gente pode fazer. Pode ser noite de boteco, né, amor? Pastel, noite do hambúrguer. Que o Camacho, ó, ele faz uns hambúrgueres ótimos. Se você quiser ver os meus hambúrgueres, é só procurar o vídeo da praia por aí no canal da Eva. É, o de Batuba, tá lá ele fazendo hambúrguer. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!